Eu sou a irmã Camila, sou do Ministério Mensageiros do Espírito. É uma alegria ter irmãos que compartilham essa experiência da música católica, da oração dentro da música. Compartilhe com seus amigos, divulgue. Deixe que a música católica leve muitos corações a amar a Jesus. Deus te abençoe e fique com Deus.